Olá, boa noite. Um olho na terra e o outro no céu. A chuva parou no estado, mas a previsão de mais água deixa muita gente de cabelo em pé. Hoje o Panorama fala sobre os impactos das precipitações dessa época do ano na vida dos gaúchos. Os estragos nas ruas da capital e os prejuízos para a agricultura. Saiba como a Defesa Civil está monitorando os riscos de alagamentos. E enquanto no sul do país nós sofremos com o excesso de chuva, no centro-oeste a estiagem seca barragens e provoca aumento na conta de luz. Veja também as atrações na Festa Nacional do Espumante em Garibaldi. E ainda, o Senado promove na capital debate sobre compensação para o estado com perdas provocadas pela isenção fiscal das exportações. Outubro está apenas na metade, mas o volume de chuvas em Porto Alegre já ultrapassou a média prevista para todo o mês. E mesmo com a estiagem dos últimos dias, os estragos provocados pelo grande volume de água que caiu sobre a capital ainda está aparente nas ruas. Cinco dias consecutivos de chuvas na semana passada ainda deixam impactos visíveis na capital. Sem ventos fortes, as precipitações que atingiram Porto Alegre de terça a sábado não destelharam casas nem derrubaram postes, mas tiveram consequências nas ruas. Na Avenida João Pessoa, ônibus precisam desviar dos buracos. Na Ipiranga, se formou uma cratera embaixo da ciclovia. Técnicos do Departamento de Esgotos Pluviais estimam que Porto Alegre precisa de 3 bilhões de reais em obras para que a cidade fique plenamente capacitada para evitar alagamentos e cheias. Conforme o secretário de Serviços Urbanos, não há recursos disponíveis nem capacidade logística de executar tantos projetos. Mas a Prefeitura conta com 106 milhões de reais já liberados pelo Governo Federal para obras de macro-drenagem do Arroio Areia, na Zona Norte, que devem começar no início do ano que vem. Essas obras vão impactar cerca de 14 bairros e uma população estimada de 180 mil pessoas, muito especialmente nessas áreas que corriqueiramente ocorrem alagamentos, como naquele entorno ali da Sertório, do bairro São João, do Santa Maria Gorete, naquela área ali do entorno do Esporte Clube São José, o Zequinha. Além desta obra, a Prefeitura também conseguiu reformar a Casa de Bombas nº 5, próxima à Arena do Grêmio, em uma região que sofre historicamente com alagamentos. A reforma foi feita com recursos da Associação das Empresas dos Bairros Humaitá e Navegantes. A entrega simbólica será realizada na semana que vem, mas, segundo o secretário, a reforma já fez com que a região sofresse menos com as chuvas na semana passada. E agora nós vamos direto ao Centro Integrado de Comando conversar com a repórter Dalva Bavaresco, que nos traz mais informações sobre como deve ficar a situação da capital nos próximos dias. Boa noite, Dalva. Quais as novidades por aí? Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. As novidades a gente confere em tempo real nas câmeras de monitoramento que ficam aqui no Centro de Comando de Porto Alegre. Vamos mostrar um pouquinho para vocês, vamos dar uma olhadinha. São 1.300 câmeras, cerca de 1.300 câmeras, que são monitoradas 24 horas por dia, com diversos representantes da Prefeitura aqui presentes. Temos, por exemplo, Guarda Municipal, IPTC, Carris, SAMU, todo mundo de olho nas informações e, eventualmente, se surgir uma emergência, as pessoas são acionadas, então, para tentar resolver os problemas. Além de problemas de trânsito, que são muito comuns, aqui também são recolhidas informações do clima. A Silvana é a coordenadora desse centro, né, Silvana? E vai falar para a gente agora da previsão para essa semana, porque na semana passada a gente teve um alerta e, realmente, a chuva foi muito intensa. O que podemos esperar dessa semana? Boa noite. Boa noite. O Centro de Comando, ele tem a responsabilidade de gerenciar o sistema Metroclima, que é o sistema da Prefeitura de Previsão Meteorológica. Então, nós fazemos esse controle, né, através dos meteorologistas, especificamente da situação meteorológica da capital. Então, nós verificamos, na semana passada, eventos meteorológicos que prejudicaram, né, bastante a vida, a nossa vida, né, da população. E agora, então, a gente tem a previsão também para essa semana de outros eventos, né, a partir de quarta-feira, uma chuva também mais intensa, com volume um pouco maior também. Não tão grande que tem da semana passada, mas que também a gente já faz esse controle antecipadamente, né, e já avisa aos órgãos da Prefeitura para que eles já façam, já separem, já avisem as suas equipes, já deixem de sobreaviso para fazer esse controle todo, todas as atividades. Tem que se preparar. E quando, por exemplo, se detecta um alagamento ou um problema com um buraco na via, como é que flui essa informação para que se chegue, então, a uma resolução de preferência desse problema? Essas informações chegando no Centro Integral de Comando, os servidores que estão de serviço 24 horas aqui no centro já providenciam e informam o órgão responsável, né, então, a Copai é o órgão que está gerenciando todas essas situações de eventos, né, de crise, e a gente tem todos os órgãos da Prefeitura ligados, de serviço ligados a essa Copai. Então, a gente faz essa comunicação imediatamente às equipes que estão de serviço para que eles providem sim, havendo possibilidade de fazer essa atuação imediata, né. No caso de alerta de mau tempo, com quanto tempo de antecedência, em média, vocês estão conseguindo alertar, avisar, então, esses órgãos e também a população, né, como é que a população, inclusive, pode saber dessa informação, porque pelas redes sociais é divulgada. Exato. O sistema Metroclima, ele já, desde o mês passado, já informou, né, através das redes sociais e do site, né, através do Metroclima, que haveria essa situação agora, nesse mês de outubro, né, de volume de chuva muito grande, então, já houve essa informação. Semana a semana vai se fazendo essa análise para verificar quais os dias que vão acontecer, e nós informamos aí nas redes sociais para a comunidade, né, e internamente para os órgãos da Prefeitura. Ok, muito obrigada, Silvana, por explicar um pouquinho do funcionamento do SEIC. Nós que agradecemos o espaço. Boa noite. Boa noite. Isso aí, então, aqui o monitoramento é 24 horas e, na medida do possível, os órgãos públicos tentam passar essas informações adiante e alertar para que a gente possa, pelo menos, se prevenir quando um evento climático severo, como que aconteceu na semana passada, acontece. Fernanda. Ok, Dalva, importante mesmo estar prevenido, né? E para sabermos a situação das áreas atingidas pelas chuvas, eu recebo aqui no estúdio o coordenador-geral da Defesa Civil de Porto Alegre, Paulo Ricardo Quies. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, foi muita água mesmo, né, coordenador? Silvio, tem um balanço aí da situação aqui da capital? Temos, sim. Boa noite, Fernanda, primeiramente. Boa noite a todos. Realmente, foi, como a Silvana falou, foi uma quantidade muito grande de chuva. Para você ter ideia, a média anual das chuvas para o mês de outubro é de 114 milímetros. Só nesta, nesses eventos, nesses últimos eventos, caíram 212 milímetros. Bastante coisa. E já existe uma previsão para que, como a Silvana falou, para que na quarta-feira, a partir de quarta-feira, já se tem uma média de mais 36 a 40, 60 milímetros, que também é uma quantidade relativamente, razoavelmente grande, né? Então, com tudo isso, você pode imaginar que as ruas ficam esburacadas, que a vazão das nossas bocas de lobo ficam comprometidas. Sim. Todo o transtorno que você possa imaginar que uma tempestade, que uma chuva forte, com vento, possa causar, derrubando árvores, as árvores caem em cima de casas, caem em cima de rede elétrica, e tudo isso causa bastante transtorno na população. Essas chuvas acabam mostrando outros problemas que a gente tem na cidade, né? Essa questão das árvores, por exemplo, né? Que a gente não pode podar, são mais antigas. Essa questão também da rede, a gente joga muito lixo na rua, então a gente também tem participação, né? A população, infelizmente, não se atenta para isso, mas vai jogando. Joga um pet de refrigerante, joga uma carteira de cigarro, um papel, um plástico, e isso aí, quando a enxurrada bate, leva tudo para a boca de lobo, acaba ocasionando essas inundações indesejáveis que acontecem seguidamente. Sim, vamos pensar que a gente pode diminuir também, né? Essas consequências. E quanto à região das ilhas, como é que estão ali, que são mais próximas do rio? Bem, a região das ilhas nos causa algum cuidado, uma preocupação, um cuidado. Mas, no momento, não foram afetadas. Sim. Porque o que acontece lá é exatamente o excesso de água que vem, que desce, das cabeceiras dos rios, dos afluentes, que desembocam no estuário do Guaíba. E, desta vez, não ocorreu. Nós monitoramos, a monitoração é feita duas, três vezes ao dia, e permaneceu uma cota bastante satisfatória. Nós, para você ter uma ideia, hoje a cota estava em 1,68 e a cota de alerta é 2,10. Então, tem muita água para subir aí. Até que a gente possa, mas está tudo prevenido. Nossa prevenção é levantar os locais onde, se necessário, nós podemos abrigar as pessoas que ficam desabrigadas. E, aí, a prefeitura abre alguns abrigos onde se coloca essa população. Sim, tem esse preparo, né? Tudo isso já está levantado previamente, com o auxílio da coordenadora do CRIPE, lá das ilhas, e tudo isso está monitorado e devidamente preparado. Caso necessário, a gente aciona. E tem a questão dos gastos, né, que esse tipo de desastre traz para nós. Eu tenho os dados aqui que o Ministério da Integração Nacional repassou, hoje, mais de 400 mil reais para municípios aqui do Estado atingidos pelas chuvas de maio e junho. No total, 75 municípios já receberam 14 milhões em recursos para auxílio de capacitação. E a Câmara Municipal aprovou, hoje, também um projeto de lei que cria um fundo municipal de defesa civil para amparo das pessoas atingidas por esses desastres. É necessário, né, coordenadora? Essa é uma grande notícia. Eu fiquei sabendo, logo que cheguei aqui, da aprovação desse fundo para defesa civil. Isso vai nos ajudar bastante, principalmente para melhorar os nossos equipamentos, a nossa... Enfim, as nossas ferramentas para que a gente possa auxiliar com maior celeridade a população. Ok. Bom, o senhor continua com a gente, então, coordenador, porque no próximo bloco vamos continuar analisando as consequências das chuvas aqui no Estado. E não foi apenas em Porto Alegre que a chuva provocou estragos. Moradores de áreas ribeirinhas seguem em alerta em Cachoeira do Sul, na região central. 17 pessoas já precisaram sair de casa após as chuvas da semana passada. A reportagem da TV Cachoeira foi atrás de informações sobre o planejamento da defesa civil com a previsão de mais chuva nos próximos dias. A Defesa Civil do município já coloca Cachoeira do Sul em estado de alerta. Vou conversar com o Edson das Neves, coordenador da Defesa Civil Júnior. Embora o nível do rio Jacuí esteja diminuindo, novas chuvas estão previstas para essa semana. Como é que segue o trabalho da Defesa Civil aqui em Cachoeira do Sul? Bom, esta primeira quinzena do mês de outubro tem sido de muito trabalho aqui em Cachoeira do Sul. Os vendavais que têm atingido toda a região sul, causando danos, estragos, passaram por Cachoeira do Sul. E está caracterizado aí pela enxurrada, né? Que registrou aí um acumulado de mais superior até já 200 milímetros em nosso município. gerando aí um alerta de toda a equipe da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, o Exército Brasileiro, todas as equipes da Prefeitura. Na sexta-feira, a Defesa Civil removeu três famílias. Ao todo, 17 pessoas diárias que já foram cercadas pelas águas. O trabalho busca minimizar os prejuízos dessas pessoas. Temos aí a previsão da volta das chuvas, também a possibilidade de novos vendavais nesta semana. Então, mantemos os alertas, as famílias que estão no abrigo vão permanecer até a situação estar estável em Cachoeira do Sul. Já existe alguma movimentação por parte da Defesa Civil com relação à estrutura na FENAROS para possíveis desabrigados voltarem ao local? Sim, já houve um contato com a executiva da FENAROS, que prontamente sempre no sédio local. Então, nós estamos trabalhando com diferentes possibilidades de abrigo, até para levar em conta a demanda que nós vamos ter. Conforme o nível do Rio e o sistema de alerta e monitoramento que a Defesa Civil tem, vai recebendo de Dona Francisca, da Defesa Civil do Estado, nós vamos montando abrigos e atendendo essas famílias. Ninguém ficará desabrigado, né? E a Comissão Mista Especial do Congresso, que discute a Lei Candir, promoveu audiência pública hoje em Porto Alegre. Os parlamentares debatem formas para compensar os estados exportadores que abrem mão da arrecadação do ICMS. O encontro realizado na manhã desta segunda-feira no plenarinho da Assembleia Legislativa reuniu deputados estaduais e integrantes da bancada gaúcha no Congresso, das entidades ligadas ao setor fiscal e tributário do Estado, do Poder Executivo e empresários. O objetivo? Encontrar uma solução que garanta o ressarcimento das perdas dos estados com as isenções fiscais provocadas pela Lei Candir sobre produtos e serviços de exportação. O assunto tem sido tratado com muita ênfase no Parlamento gaúcho. Para o presidente, deputado Edgar Preto, o ressarcimento é a principal possibilidade de tirar o Estado da atual crise financeira, já que a dívida do Estado com a União praticamente se equivale ao montante devido pela Lei Candir. Nesse momento em que o governo do Estado trabalha, nesse regime de recuperação fiscal, em que a União impõe ao nosso Estado e aos demais estados da federação devedores, é o momento de nós levantarmos também a voz com energia e com unidade política para cobrar da União o que a União nos deve. Nós precisamos que o Congresso Nacional agora, que está com a incumbência de deliberar, ele seja determinado como compensar. Se vai ser através do acerto direto daquilo que o Estado tem de dívida com a União, se vai ser de uma outra forma, mas nós precisamos de uma solução para esta matéria, porque solução para esta matéria é a solução para boa parte dos problemas de caixa que o Estado hoje vem enfrentando. Buscarmos os ressarcimentos da Lei Candir seria talvez a iniciativa prioritária e fundamental para o reequilíbrio das contas públicas aqui do Estado. E é a prova de que existem outros caminhos, que não este caminho escolhido pelo atual governo, que é um caminho que eu chamo o caminho do obscurantismo, que é desmonte das funções públicas do Estado, das fundações da inteligência do Estado do Rio Grande do Sul, e de outro lado, o da desindustrialização do Estado. Esta foi uma das muitas reuniões que estão sendo realizadas pela Comissão Mista Especial do Congresso, que pretende encontrar uma forma de garantir esses ressarcimentos. A sugestão de ser realizada também no Rio Grande do Sul foi do senador Lazer Martins. O ano passado o Supremo decidiu que havia uma omissão do Congresso Nacional e que até o fim de novembro deste ano tinha que apresentar uma regulamentação da lei para determinar que critérios deve haver para a compensação dos Estados. Então, foi criada a nossa comissão, ela agora está em conclusão de trabalho, estamos fazendo audiências públicas também pelo Brasil afora para fazer o relatório final. Em vigor desde setembro de 1996, a lei Candir isenta de pagamento de ICMS os produtos e serviços destinados à exportação. Segundo o ex-governador Germano Rigotto, que foi relator do projeto quando era deputado federal, os Estados receberam no máximo 17% de devolução ao longo de mais de 20 anos. Tu vê uma luz no fim do túnel agora, quer dizer, a possibilidade de ter uma solução para essa pendência, que realmente prejudica fortemente os Estados com vocação exportadora como o Rio Grande do Sul. O secretário estadual da Fazenda, Giovanni Feltz, fez uma contextualização da lei Candir, na qual informou que o Estado tem a receber 50 bilhões de reais, enquanto que a dívida do Estado com a União é de 55 bilhões e 700 milhões de reais. Seria a grande alternativa para o Rio Grande do Sul e para outros Estados da Federação resolverem os seus problemas, especialmente trazendo justiça, na medida em que durante longo tempo os Estados vêm sendo penalizados. Para o relator da Comissão Especial do Congresso, a partir dessas audiências públicas, será mostrada aos parlamentares a necessidade de votar até o final de novembro um projeto de lei que seja o resultado do trabalho do colegiado. O Wellington Fagundes disse que essa nova fórmula deverá obrigar o governo federal a fazer as devidas compensações sem que haja prejuízo no fomento das exportações. Nós queremos colocar e aprovar no relatório que a partir do ano que vem seja impositivo, ou seja, o governo federal terá que cumprir com lei aprovada pelo Congresso Nacional a compensação fruto da lei Candir. E a audiência pública da Comissão Mista do Congresso sobre a lei Candir é o assunto do comentário de Vera Carpes, direto de Brasília. O senador Lazier Martins foi o autor da proposta de realização de audiência da Comissão Mista para regulamentar a lei Candir no Estado. Segundo o parlamentar, de acordo com dados da Receita Estadual, a União repassou em 2015 369 milhões e 800 mil, quando devia ao Estado 4 bilhões e 295 milhões de reais. O centro da questão está na regulamentação pelo Congresso da Emenda Constitucional 42, que prevê legislação complementar para disciplinar o pagamento das compensações aos Estados das perdas decorrentes de isenções às exportações desde a edição da lei Candir. Corrida contra o tempo. Em dezembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso, em um prazo de 12 meses, regulamente a compensação das perdas dos Estados com a lei Candir. Se o Executivo e o Congresso não fizerem isso, o STF decidiu que o Tribunal de Contas da União fixará os valores de repasse aos Estados. Não é sem tempo. De acordo com dados da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, a perda líquida acumulada pelo Estado ao longo de 20 anos da lei Candir chega a 48 bilhões. Daria para saudar quase toda a dívida do Rio Grande do Sul com a União, entre outras necessidades financeiras do Estado. De Brasília, Vera Carpes para o Panorama. Depois do intervalo, entenda por que mesmo com as chuvas, vamos pagar mais caro pela energia elétrica. E ainda hoje, os impactos do excesso de água na agricultura do Estado. Nós já voltamos. Se por aqui tem chovido além do esperado, a falta de chuvas na região sudeste provoca aumento no preço da luz em todo o Brasil. É que o sistema nacional está interligado e para compensar a falta de água nas hidrelétricas do centro do país, entram em operação as termelétricas, que produzem energia com custo mais alto. Acontece com quase todo mundo. Quando chega a conta de luz, o consumidor presta atenção mesmo, é no valor a pagar. Mas lá embaixo, naquele quadro vermelho, em letras bem miúdas, está o aviso. Desde o dia 1º de outubro, está vigente a tarifa com bandeira vermelha patamar 2. Mas, afinal de contas, o que é isso? Eu só sei que esse mês deu um pulo a minha luz aí, que não sei sobre o que que aconteceu. Eu só pago, mas eu não sei. Eu procuro economizar o máximo de luz, né? Mesmo assim, de vez em quando a conta aumenta, né? Às vezes aumenta. A cor da bandeira é impressa na conta de luz, vermelha, amarela ou verde, e indica o custo da energia em função das condições de geração. Quando chove menos, por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais termelétricas para garantir o suprimento de energia no país. A energia termelétrica é mais cara e, por isso, aumenta o valor da conta. Aí o consumidor pode se perguntar, mas e toda essa chuvarada que só terminou domingo, não ajudou? O professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da URGS explica. Ainda existe risco de desabastecimento de energia elétrica, porque no sistema interligado brasileiro se tem não apenas usinas no Rio Grande do Sul, mas principalmente no sudeste do país. E lá não choveu. Embora tenha chovido muito aqui no sul, no sudeste não choveu e, com isso, nós continuamos com risco. Mas, além de mostrar que a conta está mais cara, a bandeira vermelha é também um alerta. É preciso economizar energia. Nós, certamente, vamos reduzir esse nível de risco e a bandeira passará vermelha, amarela ou branca, eventualmente. Segundo a Anel, a bandeira tarifária não é um custo extra na conta de luz, mas uma forma diferente de apresentar um valor que já está na conta de energia e que, geralmente, passa despercebido. E por aqui, as chuvas volumosas já são uma característica do final do mês de setembro e de outubro, com frequência causando enchentes. Desde o século XVIII, este fenômeno é popularmente conhecido como enchentes de São Miguel. A impressionante marca de 4 metros e 76 centímetros acima do nível do mar transformou Porto Alegre em um rio, cercado de prédios por todos os lados. A histórica enchente de 1941 começou em 22 de abril e fez pelo menos 50 vítimas. Foram 22 dias de chuva ininterrupta, sabe? Chuva sem parar. Hoje em dia a gente fica 5 dias de chuva, a gente já fica desesperado. Imagina 22 dias de chuva sem parar. Às vezes enfraquecia, às vezes ficava muito forte. Choveu mais, nesse período, mais de 600 mililitros de água. A gente aí também causou aqueles problemas de leptospirose, de as pessoas também andando, brincando na água e tudo mais, pescando e tal. Tiveram contato com as fezes dos ratos e causou um surto muito grande de leptospirose. No livro que lançou sobre a enchente, o jornalista e pesquisador Rafael Guimarães também faz uma lista de outras inundações que abalaram a capital. Das oito maiores, desde 1873, sete aconteceram nos meses de setembro e outubro. O que confirma o que muitos antigos já sabiam. São as enchentes de São Miguel. O fenômeno tem esse nome em alusão ao dia 29 de setembro, consagrado pela Igreja Católica como sendo o dia daquele arcanjo. E a meteorologia confirma o que diz a crença popular. De 29 de setembro até hoje, já choveu 191 milímetros em Porto Alegre, mais do que a média de 114 milímetros. Em 2015, foram 307 milímetros, o que causou inundações em toda a região metropolitana. A sabedoria popular já o nome diz, né, sabedoria. Mas na realidade, o que acontece, né, setembro e outubro? São os meses mais chuvosos do ano, justamente porque nós estamos saindo do inverno e indo para o verão. Então, é uma estação de transição. Então, é uma estação em que a atmosfera, ela é muito instável. Chegando o final de setembro e começando outubro, é frequente a chuva, é com volume elevado, é com temporal. Então, essa é a situação mais comum durante essa época do ano. E aqui no estúdio, eu sigo conversando com o Paulo Ricardo Quies, que é coordenador-geral da Defesa Civil aqui da capital. Bom, misticismo, religiosidade à parte, chove muito nessa época, né? Já tem um alerta, inclusive, do Centro de Operações Integrado da RGE, que é o Rio Grande Energia, que divulgou uma previsão que nos dias 25 e 26, né, agora de outubro, tem uma previsão de mais uma chuvarada. Como a gente poderia se preparar melhor, então, coordenador? O que falta para que a gente se prepare mais? São equipamentos? É, de fato, está um pouco em cima isso teria que ter sido pensado há mais tempo. Mas a Prefeitura, ela tem estado sempre em alerta. E nós temos capacidade, sim, para enfrentar essa quantidade de chuva, e se for uma quantidade um pouco maior também, não nos preocupa tanto. Unicamente, a gente tem que ter as nossas equipes em alerta. A Copaí tem que funcionar do jeito que está funcionando, para que a gente possa atender as demandas que fatalmente ocorrerão. E vamos esperar para ver, vamos lá. Estamos em alerta, estamos prontos, e a qualquer momento poderá ser acionada a Defesa Civil. Nós estamos atendendo, temos um plantão 24 horas, atendemos, acionamos os outros órgãos da Copaí, e vai se atendendo na medida do possível. Se não se faz melhor e mais rápido, é porque realmente não temos condições operacionais para tanto. Então, quem precisa, quem fica dias, inclusive, depois das chuvas, precisando de um auxílio, pode entrar em contato com a Defesa Civil? Pode entrar em contato com a Defesa Civil, o telefone 199. Nós temos capacidade de prestar um pequeno auxílio para as pessoas que precisam, podem receber uma cesta básica, a roupa, a campanha do Agasalho esse ano foi bem generosa. Então, nós temos como... Bateu recordes aí, né? Bateu recordes. Nós temos como auxiliar essas pessoas que ficarem, porventura, desabrigadas. Que não tem sido o caso, né? Que nessa última enxurrada, nessa última enchente, não houve desabrigados. Três pessoas desalojadas que foram acolhidas em casa de parentes ou amigos. Sim. E quanto ao pessoal trabalhando, como é que está, coordenador? Quantas pessoas vocês têm à disposição aí da Defesa Civil aqui na capital? Na Defesa Civil, para você ter uma ideia, nós temos seis pessoas trabalhando. Dá para a gente ver que parece que faz milagre mesmo. Tem o GPA, que é o grupo de primeira abordagem, são seis pessoas, são seis agentes extremamente experientes, com mais de 20 anos de serviço e eles estão aí para qualquer, topam qualquer parada. Sim. Então, é esse pessoal que realmente faz a Defesa Civil. Esse e o resto da comunidade, porque a Defesa Civil não se faz só com a Defesa Civil, com os agentes da Defesa Civil. Toda a comunidade precisa participar. E nós temos obtido uma resposta bastante satisfatória da comunidade. Haja vista a campanha do agasalho, outras campanhas, não só do agasalho, mas dos gêneros, quando nós precisamos, que estávamos sem dinheiro para comprar um gênero para fornecer aos abrigados ainda, início de junho, apareceu. Do nada, apareceu as pessoas generosas que contribuíram. Teve um comerciante que ele pede para não dizer o nome. Ele encostou uma caminhonete e disse, eu tenho aqui três toneladas de comida. Coisas básicas, arroz, feijão, o diário. E é assim, é assim que se faz a Defesa Civil. É assim que se vai trabalhando. E quanto ao orçamento, a gente falou aqui dos gastos, né, que se tem aí com o pós-desastre. E quanto ao orçamento para que se previna? Não, não existe um orçamento para que se previna, porque a gente não tem condições de avaliar o que vai acontecer. Mas o orçamento, como o secretário mesmo falou agora há pouco, ele... A Prefeitura não tem. A Prefeitura está com um déficit de caixa muito grande. Mas, apesar disso, se faz o que se pode. Alguma coisa se pode fazer. E a gente vai fazendo devagar e sempre tentando priorizar as coisas mais urgentes e que têm mais necessidade. Sim. Ok, então, coordenador, muito obrigada pela sua presença. Que bom trabalho e parabéns pelo trabalho que a gente pôde ver agora aqui realmente. Muito obrigada. Muito obrigada. E o volume recorde nas vendas da soja puxa exportações do agronegócio gaúcho. Confira um resumo de notícias desta segunda-feira. As exportações do agronegócio gaúcho cresceram mais de 24% em setembro, totalizando 1 bilhão de dólares. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o bom desempenho foi puxado pelo embarque recorde de soja em grão, que aumentou 170% e atingiu o volume recorde de 1 milhão e 300 mil toneladas. Também influenciaram positivamente o resultado de setembro as vendas do setor de fumo e de cereais. Um grupo de taxistas de Porto Alegre foi à Brasília para pressionar os senadores na votação da lei que regulamenta serviços de transporte individual remunerado de passageiros. Casos do Uber e do Cabify. Aprovada em abril pelos deputados, a proposta aumenta o nível de exigência para o funcionamento dos sistemas de aplicativos e está na pauta de amanhã do Senado. E além dos taxistas, quem tem veículo particular deve estar atento à nova política de reajustes nas refinarias da Petrobras. O preço do óleo diesel aumenta 1,4% amanhã. Já o preço da gasolina vai cair, 0,1%. Hoje, Dia Mundial da Alimentação, teve início em Porto Alegre a Semana da Alimentação, evento destinado a refletir sobre a importância de termos consciência daquilo que comemos. Consciência Alimentar foi o centro das discussões na 15ª edição do seminário ocorrido hoje em Porto Alegre. O evento, que dá a largada na Semana Mundial da Alimentação, reuniu profissionais e pesquisadores do ramo. Para o coordenador e membro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado, debater o tema é importante, pois entender dos alimentos que ingerimos pode trazer uma nova visão sobre o consumo. Nós queremos que a população reflita sobre o que ela come, o que ela põe no seu prato, por que ela come, o que ela sabe do que ela está comendo, tá certo? E isso vai fazer com que nós talvez venhamos a entender por que há um grupo que luta pela alimentação orgânica, alimentação agroecológica, que é uma produção de alimento mais próximo do processo natural e que certamente tem melhores condições para o atendimento das necessidades básicas das pessoas. Ele também falou sobre a necessidade de se debater políticas públicas que tenham como objetivo combater a fome de forma eficaz. Quem tem fome tem que ser atendido e depressa. O Betinho já dizia isso, tá certo? Mas quando nós falamos em políticas públicas, são atendimentos duradouros. Não é atendimentos emergenciais, pontuais, tá certo? Eles têm que existir, as pessoas estão com fome, têm fome hoje e amanhã terão de novo. É isso que a semana faz. De um lado, alertar as pessoas para a consciência do alimento e a partir dessa consciência ele vê que ele é garantidor de direitos. E se o dia é da alimentação e o outubro é rosa, que tal unir os dois assuntos em uma atividade voltada à saúde da população? Foi o que fez a Secretaria da Saúde de Lajeado no Vale do Taquari. Nessa segunda-feira, uma feira alertou sobre temas que podem fazer a diferença na nossa qualidade de vida. A reportagem é da TV Univates. Pensar na saúde como um todo. Essa é a ideia da ação integrada entre Unidade Central e Nutricionistas da Secretaria da Saúde de Lajeado. Momento de divulgar o Outubro Rosa e o Dia Mundial da Alimentação Saudável, atividades que fazem parte da feira de saúde. Vem acalhar também a questão da alimentação saudável, que a gente aproveita o momento para falar de tudo, porque a saúde, na verdade, envolve todos esses aspectos. O diagnóstico preventivo é importante para eficácia do tratamento. Mulheres que desejam fazer exames citopatológicos de colo do útero, mamografia e pré-câncer devem procurar a unidade de saúde mais próxima. O ideal é fazer todos os anos. No Rio Grande do Sul, a gente tem a orientação de fazer anualmente. Então, procura a sua unidade de saúde, conversa e a gente vai orientando cada caso em particular. Que a mulher se dê a oportunidade de saber, né? Porque muitas dizem, ah, eu não quero saber se eu tiver. Mas é importante saber, porque quanto antes a gente sabe, antes a gente consegue buscar o tratamento e resolver o problema, né? Orientações de alimentação saudável, doenças crônicas e dicas de receitas estão à disposição da comunidade. Durante a ação, as nutricionistas divulgam o programa de educação para trabalho na saúde. A nossa regra de ouro do Ministério da Saúde, dos 10 passos da alimentação saudável, é consumir mais alimentos in natura. Então, estamos incentivando isso, né? E explicando como é muito simples que a pessoa pode cultivar qualquer espacinho que ela tenha em casa. Segundo a nutricionista, se alimentar de forma adequada e saudável é fundamental para a prevenção de doenças. A gente tem um dado que em torno de 66% dos atendimentos das unidades de saúde são em função das doenças crônicas não transmissíveis. Então, diabetes, uma hipertensão, obesidade, algo assim. E a gente sabe que a alimentação pode tanto prevenir essas doenças como auxiliar no tratamento. Então, aproveitamos o evento do Outubro Rosa, aliando ao Dia Mundial da Alimentação, que uma coisa está interligada com a outra. Depois do intervalo, vejo a previsão do tempo para amanhã no Estado. E ainda, as atrações da Fena Champ em Garibaldi. A gente já volta. Até fevereiro, mais de 5 milhões de propriedades devem ser visitadas pelo Censo Agropecuário 2017. O IBGE está com 19 mil recenseadores em campo para mapear o setor produtivo em todo o país. A TV Cachoeira acompanhou o trabalho na região central do Estado. Os aparelhos armazenam todas as informações obtidas pelo recenseador, aquela pessoa que aplica o questionário ao administrador da propriedade. Com os dados, começa a ser desenhado o mapa do Brasil rural, com números e detalhes. O Censo Agropecuário 2017 vai revelar qual é a produção agrícola do país, quantos rebanhos, que tipo de animais são criados, quem são os agricultores e pecuaristas e como eles trabalham. O recenseador, inicialmente, nós estamos levando ele até o setor, né? E assim que ele saber se locomover, ele vai realizar esse trabalho sozinho. Mas ele vai chegar no estabelecimento identificado com o colete, crachá, o dispositivo de coleta, né? O smartphone, onde tem um questionário num aplicativo. E ele vai conversar com o produtor para ver a disponibilidade de tempo, né? Então, perguntar se o produtor pode responder naquele momento. Não podendo, ele agenda um horário que o produtor esteja disponível para responder o questionário. Foi exatamente assim com o seu José Derli. Nem eu receio. Às vezes o problema é como já aconteceu ontem. O recenseador esteve aqui e eu estava em plena atividade, com o gado na mangueira, não pude fazer, né? E é longo, é bastante, você tem que te programar para fazer, né? O IBGE não vai fazer distinção do tamanho da área. Pode ser qualquer tamanho de terra. O que importa é a produção agrícola e a criação pecuária para sustento da família ou comércio nos 5 milhões e 300 mil estabelecimentos do país. A dona Eva mora na localidade de Irapuá, interior de Cachoeira do Sul. Ela promete colaborar com o trabalho. Tudo que for possível, eu estou a fim de ajudar. O objetivo é coletar o detalhamento de tudo o que é produzido em cada estabelecimento agropecuário. Não apenas o que, mas como é produzido e quanto se investe. A estimativa é da aplicação de 4 mil questionários em 5 meses de trabalho. É de suma importância que o produtor nos forneça as informações corretas. Exatamente o que lhe é perguntado sobre a sua produção, como ele está utilizando as suas terras, a maneira que ele está fazendo isso. Isso aí vai ser importante. Nós temos a nossa equipe de coleta, mas o produtor tem uma grande importância no nosso trabalho, porque é ele que nos dá as informações. A promessa do presidente do IBGE, Roberto Olinto, é valorizar e dar visibilidade a brasileiros que nem pensam em tirar as mãos da terra. Garante que sem informação não há como fazer política pública. E sem saber quem é o Brasil, não há como pensar um país. Missão que o seu José Derli apoia. Para fazer avaliação da realidade, não só do nosso estado, como do país, eu acho muito importante. No programa de hoje, nós estamos avaliando as consequências das chuvas no estado. O último boletim do dia da Defesa Civil informou que 73 municípios seguem em situação de emergência. Não há mais desalojados, mas quatro famílias seguem desabrigadas. E a situação mais grave é do município de Cachoeira do Sul, que nós vimos na reportagem no primeiro bloco. Vamos ver então o que a previsão nos diz sobre a terça-feira. O sol apareceu domingo e hoje, mas uma nova instabilidade chega ao estado. Como mostra o nosso mapa, amanhã o dia deve ser nublado no oeste e nessa faixa que vai do norte até o extremo sul. Por lá pode chover a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, será um dia de sol, com poucas nuvens. As temperaturas estarão bem altas, com máximas acima dos 30 graus. Olha só. Em Uruguaiana, temperaturas entre 18 e 32 graus. Mesma mínima prevista para Santa Maria, onde a máxima deve ficar em 31. E aqui na capital, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Ele é presença frequente em comemorações e não pode faltar pelo menos uma tacinha para brindar o final de ano. Estamos falando do espumante. Recentemente, uma marca da serra ficou em quinto lugar no ranking de espumantes do mundo da Associação Mundial de Jornalistas de Vinhos e Licores. E para quem quiser aproveitar e conhecer as mais diversas marcas e tipos da bebida, ainda dá tempo de ir à Fena Champ, a festa nacional do espumante que acontece em Garibaldi. Música, gastronomia e muitos brindes. A gente vai casar aqui em janeiro, então a gente veio para olhar os detalhes e aproveitamos para conhecer a feira. Aqui em Garibaldi nós temos, quem sabe, o melhor espumante do Brasil e um dos melhores do mundo. Junto a isso, nós temos uma excelente gastronomia e shows. É um lugar que a gente encontra amigos, conversa, se diverte. E por aqui, até o preço colabora, mesmo em ambiente de bar, valores de supermercado. Taças ao alto para degustar a bebida gaúcha que cada vez mais ganha espaço e reconhecimento no mercado internacional. Temos conquistado dezenas de prêmios internacionais. O Brasil se torna há alguns anos uma referência na região americana e em muitas partes do mundo como um dos melhores espumantes que se produzem. Mas a Fena Champ não prestigia apenas o espumante gaúcho. 90% das empresas que fabricam o produto no Brasil estão representadas na festa. Uma vitrine para 24 vinícolas. Isso divulga, dá visibilidade e credibilidade do produto. A Javis são excelentes qualidades dos espumantes brasileiros. O clima nos ajuda bastante. E o produto das variedades, Tadiria Pironoar, Chardonnay, são frescos, aromáticos. São produtos de excelente qualidade. A natureza faz a parte dela, o enólogo vai fazer a parte dele. E os dois complementam, os dois são festas, festividades. As pessoas que aqui chegam, ela pode escolher a vinícola de preferência. Que vem com seus amigos, com seus familiares, ouvir uma boa música, brindar com seus espumantes. Temos também bastante tipo de alimentação, temos 70 iguarias. Então aqui a pessoa se diverte aqui dentro. É uma festa que não é feira, na verdade, é uma verdadeira festa. A Fena Jump acontece de sexta a domingo, até o fim de outubro. E a expectativa é de que o público chegue a 70 mil pessoas. Você assiste a seguir ao TVE Esportes. Nós voltamos com o Panorama amanhã, às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. E a próxima noite. E a próxima noite.